Rogério Senni autorizado, partiu, bateu! Gol do São Paulo! É dele! 123 vezes Rogério Senni! 40 minutos faz vibrar o torcedor do São Paulo do Morumbi! A imensa categoria do Rogério Senni na bola parada, mais uma vez vista aqui no Morumbi! Marcelo Lomba até que voou na bola, mas não deu, ele deu um tapinha, a bola morreu no fundo do gol! São Paulo 1, Bahia 0! Não é mais o que dizer sobre a precisão, sobre a categoria do Rogério na cobrança de falta. Você vê que existe um espaço muito pequeno ali entre a mão do goleiro e a trave. Mas por menor que seja, essa sintonia...